Ouvir a Monttropoli, agora 6 horas mais 5 minutos na cidade do Monttropoli Bom dia Monstrópolis, esse é um vídeo meio diferente do canal, vocês devem estar percebendo, não costumo fazer uns vlogs assim, mas estou afim de fazer, então vou fazer E hoje é um dia interessante porque eu vou gravar bateria, eu vou no estúdio, estou sendo pago para ir no estúdio para ir gravar uma música de bateria Eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse processo todo, e mais interessante do que isso, a banda veio até mim, né, para eu gravar um single com eles E eu falei, tá, então me manda a música para eu tirar a música, e aí a gente gravava a parada, né Aí ele falou, não Dani, a gente queria muito que fosse espontâneo, tipo, você vai chegar no estúdio e você nunca ouviu a música O que você ouvir na hora e absorver na hora, você vai lá e toca Eu falei, isso aí vai ser interessante, porque geralmente assim, quando a banda me contrata, eles me mandam a guia com ou sem bateria Eu crio na minha cabeça e depois eu vou no estúdio e gravo, geralmente no meu estúdio inclusive Só que hoje vai ser um pouco diferente, então eu vou no estúdio daqui a pouco, vou pegar minhas coisas, vou pegar os pratos da Orion Vou pegar minhas baquetes, vou pegar minhas paradinhas, vou para o estúdio em Osasco, vou gravar as paradas, aí eu vou também filmar aqui como é que funciona Porque assim, esse canal está parado há muito tempo e eu já estava brincando com essa ideia de fazer os vlogs, de mostrar meu dia a dia Só que eu sempre ficava nesse negócio, não, eu tenho que pegar câmera e tenho que filmar e tripé e não sei o que lá Então mano, eu estou simplificando as coisas, estou filmando tudo com o iPhone, estou com o iPhone 15 Pro, ele tem uma qualidade cabulosa Vou fazer a cor depois, bonitinha Espero que o áudio esteja bom, não estou gravando com nenhum microfone externo, está com o áudio do próprio iPhone Enfim, é o tipo de conteúdo que eu gostaria de trazer mais para o canal, eu me divirto fazendo essas paradas De filmar os negocinhos, o Asterix Inclusive vocês nunca me viram nesse cenário, vocês nunca me viram na minha casa Eu morava na casa dos meus pais, que era onde tinha um estúdio lá, que eu tinha os outros vídeos Com aquele fundo preto, um estúdio cheio de espuma e tal, que eu construí na casa dos meus pais E agora eu estou em um apartamento, estou no Murumbi, estou morando no Murumbi Sabe essas maquininhas de cortar cabelo, cortar barba? Então, eu estava com a barba meio grande hoje, aí como eu ia ver cliente, eu falei Vou passar a maquininha para ficar bonitão e tal E eu não me atentei porque tem essa cabecinha aqui e tem essa cabecinha aqui Essa aqui é de 5mm, não sei se dá para ver aqui, 5mm E essa aqui é de 1, e essa é de 5 Essa que eu passo na barba geralmente, não é de 1 Fiz bosta A gente tem que aceitar que às vezes na vida a gente erra e tem vezes que a gente acerta Hoje eu errei, claramente eu errei Mas dos males o menor, pelo menos tem alguma coisa Falou que a barba é a maquiagem do homem, então eu estou sem maquiagem hoje Hoje é só um dia sem make Bom, agora uma hora bem importante que é a escolha do meu outfit O que eu preciso usar na hora de tocar bateria Eu não consigo tocar de calça, mas está frio, então eu preciso levar duas roupas Se eu fosse guitarrista, eu conseguiria tocar de calça Mas não, eu sou baterista Então eu estou levando shorts para tocar E aí a minha camiseta, mano Assim, está frio Só que eu não queria levar mais de uma camiseta Então eu vou usar essa regata aqui Que é da Helva, inclusive Vocês não conhecem a Helva, conheçam a Helva A Helva, a marca do meu amigo André Bom, para levar minhas coisinhas Eu vou levar os shorts Vou levar o powerbank E vou levar o cabo do celular e vou levar essa paradinha aqui também Que uma das minhas baquetas não está com gripe Depois eu mostro o que é essa parada aqui E aí eu vou colocar tudo nessa bolsinha que é da Helva também, inclusive Shutter bag da Helva, compra a Helva, ajuda o meu amigo Compra do meu amigo, deixa o meu amigo rico Bom, estou pronto com a barba ridícula Vou passar na casa do meu pai, que é onde está o estúdio Vou pegar meus pratos, vou pegar minhas baquetas Vou almoçar E aí eu vou pro estúdio dos moleques Que é lá em Osasco E obviamente não era o Daniel se não estivesse esquecendo de nada Então voltei aqui, estava esquecendo o meu fone Esses são os in-ears da Audio Dream Bonito o bagulho é E bom pra caralho também, mano Isso aqui é uma das melhores qualidades que eu ouvi na minha vida E isso aqui no meu ouvido é como se fosse essas caixinhas de som Melhor ainda que essas Chegamos aqui no Rock Studio com os meninos Dá lá, fala seu nome Eu sou o Gabriel, mano Sou guitarrista e vocalista da banda Segundo Plano A gente vai gravar hoje um som Um som só Um single, né, de vocês Que eu não ouvi a música Que a pedido de vocês, inclusive Era pra eu não ouvir, né? Isso Aí eu já ouvi a primeira vez Chegando aqui, a gente já colocou Já tive umas ideazinhas E aí a ideia é mostrar o processo criativo Então vai ter uma câmera aqui em mim Uma câmera na cara dele E é isso Deixa eu refazer essa virada só, a última Então vem um compasso antes E aí deixa ele tocando Vamos fazer aquele primeiro Porque essa parte tem duas Tem duas vezes, né? Vamos fazer outra loucura também Vamos regravar E aí Tchau, tchau. Eu vou fazer uma crescente então, eu vou fazer daqui, depois eu vou vir um pouco mais reto, ao invés de vir direto pra cá, eu vou continuar no chimbal só que reto, aí depois eu venho pra cá, então ele vai crescer um pouquinho. Vou fazer aí vocês veem se fica legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.